É isso aí pessoal, sexta-feira chegou, finalizamos agora nesse momento estético aqui ó, é isso aí ó, cem por cento, o quarto tá pronto, esse já tá prontinho, depois só entrar com a pintura né, lixar e passar uma pintura nele aí depois. Graças a Deus, mais uma semana produtiva, graças a Deus, nesse tetinho aqui a gente usou 12 latas de areia né, um saco de cimento, um saco um pouquinho né, pra ficar mais fácil que teto é o bicho né, como aqui no São Paulo tá frio ó, nem sol tem mais, não parece nem o sol, mas é isso aí ó, então, mais um trampo aí saindo, então a gente, né, fez a, Pouco de massa aqui, comecei mais, oito ou sete e meia, então, algo sobrou, das doze lados, sobrou esse pouquinho aqui, então, duas latinhas de massa né. Mas é isso aí pessoal, isso é um bom acabamento, a gente faz com a areia fina, usando esses né, a gente usa bem lisinho, bem queimado o cimento assim, dá pra ver né, bem lisinho o acabamento, que é pra não ter aquele trabalho, tá metendo massa corrida, depois ó, né, fica lixando, mas com massa corrida, faz um acabamento bonitinho né, enfim, tá meio assim, essas manchinhas assim cinzentas, Por causa que tá secando, fica, né, um pouco mais que seca, vai, mas é isso aí, então, esse vídeo aqui eu vou, logo mais que postar um vídeo lá no canal, ele vê quantos são, e a galera passa lá ó, se inscreve, né, então, seu joinhão lá e, e é isso aí, então, abraço a todos aí, e a gente vai, finalizar algumas coisas ainda, tá, e é isso aí pessoal, tamo junto aí, abraço a todos, dá de massa.